Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Fala Maju. Hoje eu tenho uma convidada especial, tá? Essa convidada sabe muito do que tá acontecendo aqui. Júlia. Oi, pessoal. Eu não sei pra que câmera eu olho. Pô, Júlia, que isso. A Júlia, pra quem não sabe, é a Júlia que tá entendendo e comandando tudo isso aqui. Você pode olhar pra aquela, aquela é a sua. Obrigada. Aquela que vai me dirigir hoje, gente. Isso. E aquela ali tá pegando nós duas. Perfeito. Bonitas. Júlia, muito feliz que você topou participar. Obrigada, Maju. E que você topou participar e fazer isso acontecer, né? Você foi uma das responsáveis por fazer isso acontecer. A gente volta nesse assunto depois. Mas eu queria que você contasse um pouco de você e contasse primeiro, tipo, de onde você é. Porque, na minha cabeça, como a gente se conheceu no Rio de Janeiro, eu sempre achei que você era carioca. Mas você não é carioca. Não sou carioca. Mas você parece carioca. Sério? Do jeito que você fala, eu acho. Jura? Eu juro. Nossa, se você falar de onde você veio, já falo do interior de Minas Gerais, minha cidade ali perto de Pós-Caldo. É, você tem um pair, mas você... Eu acho que é mais o jeitinho. Jeitinho. É o jeitinho carioca. Exato. E você é de onde? De Minas? Sou de Andradas, minha cidade. Primeiramente, obrigada, Maju. Uma honra estar aqui. Tá todo mundo aqui que a gente tá trabalhando, enfim, desde ontem e vai até sexta-feira. Desde muitos meses, mas... É, eu, Maju e Gabriel, eu falo que eu, Maju e eu, Gabriel, eu vi mais eles durante dois meses por call do que a minha família. Sim. E é verdade. E é verdade. Pra subir tudo isso. Então, tô muito feliz de ser uma das suas convidadas. E, enfim, minha cidade é Andradas, Minas Gerais. Tem 25, 30 mil habitantes. É bem pequenininha. Uau! É tipo uma rua. É literalmente uma rua. Maravilhoso. Sim. Tu morou até quantos anos lá? Até com 17 anos. Bastante. 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 Aí, com 17 anos, eu fui pro Rio. Fiquei sete anos no Rio. Estudei lá. Comecei a trabalhar com produção executiva lá. E aí, fazem três anos, dois anos que eu tô em São Paulo. E aí, desde então, assim, o sotaque, às vezes, é um jeito carioca de falar, é. É. É um jeito carioca. E aí, tem o porquê também. Aí, o porquê, porta, porteira, portão. Tem uma mistura ali de... Você só morou em São Paulo e... No Rio. E no Rio. Isso. Fora a sua cidade natal. É. São Paulo e Rio. E aí, como que você começou no audiovisual? Acho que é uma curiosidade. Eu não lembro se a gente já conversou sobre isso. Acho que, quando a gente conversou sobre trajetória, foi mais da veneta de como você começou do que você, Júlia, mesmo, assim. Sim. E se você sempre gostou disso? Tipo, se você sempre teve esse talento ou essa predisposição pra fazer o que você faz hoje? É. Hoje eu sou diretora, roteirista, produtora. Mas, quando... Enfim, bem no começo, quando eu fui pro Rio, eu fiz publicidade. Comecei a fazer publicidade e propaganda. E, quando eu tava fazendo publicidade, era muito difícil, assim, porque eu queria um pouco mais pra marketing. E aí, as coisas foram caminhando. Eu nunca defini, eu nunca consegui definir muito bem de, tipo, cara, eu quero fazer isso. Eu gostava muito da parte de roteiro, de roteirizar campanhas, mas nunca me aprofundei. As coisas foram meio que acontecendo, assim, na minha vida. Eu, quando eu cheguei no Rio, é isso, assim, quando, na minha cidade, eu nunca fui de uma família que tinha muita grana. Minas, meu pai, assim, mal sabe ler e escrever. Então, eu vim de uma família muito do interior de Minas e muito humilde. Então, quando eu fui pro Rio, assim, eu não sabia pegar ônibus, eu não sabia nada. E minha irmã me ajudou muito nesse processo. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar numa marca de roupa. Tipo, desde quando eu tenho 17 anos, eu não tive a opção de não poder trabalhar, assim, só poder estudar. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar numa marca de roupa. E eu era, tipo, eu trabalhava no Shopping Leblon. Shopping Leblon é, assim, galera rica e tal. E aí, quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar nessa marca. E aí, eu fui demitida três meses depois por conta do meu sotaque. Porque o meu sotaque era muito puxado. Tá zoando. Pô, expor aqui a marca. Tô zoando, não, tô zoando. Não, porque era, eu falava, quando eu realmente, tipo, a gerente veio falar, cara, a gente gosta muito de você, mas o sotaque, às vezes, as pessoas não conseguem entender. E isso não é aceitável. Tipo, é o meu sotaque. Porque eu chegava e falava, nossa, a cara ficou tão bonitinha no Cê. Olha, você tá linda. E aí, foi um... Enfim, aí, depois disso, eu acho que eu entendi um pouco. Tive que ter essa sagacidade do Rio de Janeiro, depois desse momento. E aí, eu sempre trabalhei. E aí, eu abri um brechó online. Porque na minha cidade tem muito brechó. E era muito barato. Era um real. E eu vendia a 50 reais. Então, tipo, uma jaqueta de couro, irado e tal. Ganhava bastante dinheiro ali com o seu negócio. Sim, sim. E aí, eu comecei. E aí, eu lembro que foi, aí, tipo, uma menina que tem uma marca em Vitória. Viu o brechó e falou assim, cara, eu queria colocar no ponto de venda que eu tenho aqui. E aí, começou a crescer. Aí, teve um negócio com Carvalhal também, que tinha alma, enfim, no Rio de Janeiro. E aí, as coisas começaram a se desempenhar para esse lado. E aí, eu entrei numa marca de roupa como marketing, para ser estagiária. Quando eu entrei, cara, eu sempre tive muito esse instinto de pegar as coisas como um filho, assim. Tipo, pegar as coisas meio que para fazer acontecer. Então, eu entrei como estagiária de marketing. Aí, eu estava fotografando, produzindo, fazendo as coisas todas acontecerem. E aí, um dos meninos que acabaram trabalhando, tinha uma produtora de audiovisual. E aí, ele falou assim, cara, a gente queria muito te chamar para trabalhar com a gente. E não como estagiária, mas realmente trabalhar com a gente. Tipo, como produtora, assim. Estava fazendo mil coisas, estava subindo uma campanha inteira. E eu tinha, o quê? 20 anos. É, eu ia perguntar a sua idade. Porque você mudou para o Rio sozinha com 17, é isso? É. Sozinha, sozinha. Para o Rio de Janeiro. É, mas minha irmã morava lá. Eu morava com a minha irmã. Então, tem um suporte. Minha irmã é 15 anos mais velha do que eu. Então, eu fui meio que adotada pela minha irmã nessa época, assim. E aí, eu sempre trabalhei, assim, desde os meus 17 anos que eu lembro. Sempre estava fazendo alguma coisa. Porque eu não tinha essa possibilidade de, tipo, não, putz, só vou estudar. E aí, eu fui para essa produtora. Fiquei muito tempo como produtora executiva lá. Eu comecei mais como coordenadora de produção. E aí, fui entendendo. E aí, acabei virando produtora executiva nessa produtora no Rio. A gente era muito amigo. Enfim, era uma coisa bem pessoal. E aí, no meio da pandemia, falando, assim, muito resumidamente. Mas aí, no meio da pandemia, eu falei, tipo, cara, eu acho que eu preciso trilhar o meu caminho. E estava, assim, né? Redução de salários, eu ganhava muito por porcentagem. Então, não estavam as coisas acontecendo. E, no meio da pandemia, meio que eu tinha muitas produções em São Paulo também. Esse processo de mudança do Rio para São Paulo. Eu tinha muitas produções de audiovisual em São Paulo. Que eu fazia frila também. E aí, eu acabei pegando uma, de uma marca, com um amigo meu, que ele era o diretor. E aí, eu falei assim, cara, eu não vou voltar para o Rio. Tipo, vou e vou ficar por lá. E aí, minha amiga, que morava, dividiu o apartamento com ela, falou assim, você está maluca, né? A gente está no meio da pandemia, assim, fazia um ano de... Não, seis meses de pandemia. Você está maluca? Tipo, como assim, você vai mudar a operação? Eu falei, cara, lá as coisas ainda estão acontecendo, assim. Dá para eu me bancar mais. Financeiramente, né? Dizendo. E aí, nesse processo, eu falei assim, quer saber? Eu vou abrir minha produtora. Vou me demitir, abrir minha produtora e vou para São Paulo. Com nenhum. Puto no bolso. Com um budget de dois reais. De dois... Não, dois reais, amor. Que delícia se eu tivesse dois reais ainda nessa época. Não, e aí, foi muito isso, assim. Aí, eu falei, cara, vou dar um surto, assim. E aí, eu abri a Veneta. Tanto que a Veneta significa isso em italiano. Quando a minha avó... Minha avó é italiana também. Minha avó, ela sempre falava, ah, está dando na Veneta. Tipo, surto de loucura. Tipo, olha lá, está ficando louca. E aí, me lembrei muito disso, assim, da minha avó me falando isso. E aí, eu falei assim, ah, cara, é isso. E o nome vai ser Veneta. Chique. E aí, eu vim para São Paulo. Eu morei em casa de três amigos, assim, diferentes. Porque estava no meio da pandemia, não tinha grana. E as coisas foram acontecendo. E aí, tipo, cara, aconteceram, assim. Muito mais em São Paulo do que no Rio, assim. E você, assim, você contou que você teve várias vivências fazendo várias coisas desde os 17 anos. Então, você não foi direto, por exemplo, uma pessoa que se forma em Direito. Obviamente, ela quer ser advogada de algum, sei lá, pode ser especializada em algo. Mas ela vai ser advogada. Ela já sabe porque ela está percorrendo esse caminho. Agora, no seu caso, eu acredito que no caso de muitas pessoas do audiovisual, é meio que... Quando eu converso com um diretor criativo, é tipo, como você veio até aqui? Aí, a pessoa fala, ah, então, eu era stylist. Aí, depois, eu virei maquiador. E eu também virei diretor de cena e produtor executivo. E aí, eu vim para aqui. Então, eu acho que o caminho do audiovisual, ele é muito diferente de outros caminhos, assim. Até eu, como eu vim para aqui, que a história é engraçada, né? Porque agora eu faço parte da Veneta. E quando a Júlia e o Gabriel me procuraram, foi muito... Eu não tinha essa pretensão de ser diretora criativa. Não tinha passado pela minha cabeça, apesar de eu entender algumas entradas disso. Nunca me formei nisso. Eu não sei se existe uma faculdade disso ou não. Mas eu acho interessante como que é o caminho do audiovisual toda vez que eu converso com alguém que é do audiovisual. Porque nunca é uma linha reta, né? É sempre uma... Fiz um pouco aqui, fiz um pouco ali e agora eu faço isso. Sim. Eu acho que... É, eu fiz publicidade. Não é um caminho tão, né? Não é... Tipo, não fiz engenharia e fui parar no audiovisual. Sim. Mas, ainda assim, é por isso que é difícil, até quando eu falo, que é difícil me definir, assim. Até no seu caso, que eu acho que é um exemplo bom da gente conversar, que eu e o Gabriel, né? A gente estava conversando muito no final do ano passado, de tipo, cara, vamos trazer novas diretoras, né? Porque a Veneta só representa diretoras, mulheres e roteiristas. E aí eu estava buscando essas pessoas, mas eu sempre estava, tipo, cara, é sempre a mesma patota, é sempre a mesma bolha. Tipo, tentar, pelo menos, observar, sabe? Não furar uma bolha, mas observar o que as outras pessoas estão fazendo. E aí eu lembro que eu vi nos meus salvos algumas fotos suas, mas não era sua, era a que você tinha tirado em analógico. E aí eu falei assim, cara, a Maju tem um olhar muito bonito e ela tem um direcionamento criativo das publicidades que ela faz ou de qualquer foto que você poste. Não é uma coisa que é muito diferente, assim. Eu não tenho tanto esse estilo de Instagram, enfim, de seguir muitas influenciadoras. Mas você, eu sempre via como um lugar de referência para o meu próprio trabalho. Eu falei assim, cara, por que não a Maju, sabe? De ser diretora criativa, assim. Se for do interesse dela, tipo, pode ser legal. Porque eu acho que é isso, é muito mais um olhar. E o olhar você trabalha também, não é que Deus te deu esse talento, tipo, é meio... Você pratica aquilo, sim. Você estudou, você teve que deixar o seu olhar aguçado para ter o olhar que você tem hoje. Óbvio que umas pessoas têm mais facilidade para a criatividade, outras mais para a matemática, enfim. E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar conversar com a Maju, assim. Porque eu acho que não tem um... Dois mais dois são iguais a quatro, sabe? Dois mais dois podem ser vinte e dois. Dois mais dois pode ser muita coisa, assim. Nessa parte do audiovisual criativo, assim. Então, eu acho que o meu caminho foi meio parecido. Porque quando eu vi que eu queria ser diretora... E foi até engraçado quando eu falei assim, cara, talvez eu quero tentar dirigir um filme, assim. Foi no meio da pandemia. Estava morando com uma das minhas melhores amigas e eu não tinha grana para absolutamente nada. E aí era o aniversário dela e eu queria dar algum presente para ela. Porque ela estava me ajudando muito na época, assim. Eu simplesmente fiz um filme para ela. Eu fiz um filme para ela. Eu falei assim, cara, você só vai usar vermelho e cor de rosa, que eram as cores... Ah, mas aí você filmou ela. Filmei ela. Ah, tá. É, exato. Muito legal. Eu, tipo, eu falei para ela, eu falei assim, Lu, você vai usar cor de rosa e vermelho durante dois dias. E eu vou só te filmando. E eu não falei para o que que era. Porque eu não tinha grana e eu queria dar algum presente para ela. E aí eu fui filmando vários momentos do dia dela, tipo, meio que, não dirigindo, mas meio voyera, assim, meio que observando ela, sabe, na rotina dela. E eu já sabia a rotina dela porque a gente estava no meio da pandemia morando juntas. E aí, no dia do aniversário, aí eu dei esse presente para ela. Eu falei assim, olha, eu fiz esse... Tipo, cara, não tenho grana, mas eu fiz esse filme para você. Fofa. E aí ela chorou muito, assim, ela falou, cara, foi o melhor presente que alguém já me deu. Ah, eu vou chorar também. Eu nem vi, eu quero ver. Sim, então, aí eu postei no Instagram. Então, e aí foi isso, assim, eu postei no Instagram e as marcas que trabalhavam com a gente começaram a colocar de referência. Tipo, ah, eu vi no Instagram da Júlia e tal, assim, e aí Stella Artois falou para a gente, falou assim, cara, a gente quer literalmente isso para o dia dos namorados. para a nossa campanha do dia dos namorados. E aí eu perguntei se eu podia, enfim, dirigir esse filme. E aí eu escrevi um poema para esse filme da Stella, do dia dos namorados, e dirigi esse filme. E aí, junto com o cara que eu trabalhava. E aí eu falei, cara, eu quero ser diretora. Gostou de fazer aquilo. E aí foi muito isso, assim, eu acho que você descobre muito o que você quer fazer colocando a mão na massa, sabe? Tipo, trabalhando. Sim, e fazendo coisas, geralmente, que são mais naturais. Então, tipo... Exato. Sei lá, pessoas que montam cenário, provavelmente elas já gostam um pouco de fazer isso na vida normal delas. Não, intencionalmente, vamos criar um cenário, porque eu gosto de criar cenário. Mas ela percebe, aos poucos, que ela tem alguma... Facilidade. Exato, para montar aquilo, para combinar as coisas. Enfim, acho que para tudo, assim, né? É. E eu acho que é um risco você se colocar nesse lugar. Eu acho que tudo é um risco, né? De, tipo, daquele frio na barriga, assim. Mas, por exemplo, tem algumas coisas no audiovisual que eu não faço mais. Tipo, eu descobri que eu não quero fazer. Tipo, cara, porque no começo, bem no começo, eu comecei também a fazer alguma coisa com style, com style. Sim. Assim, gente, eu não tenho a menor noção de style, eu não tenho a menor noção de direção de arte. Assim, não é para mim. Então, mas é isso, acho que a vida é meio que arriscar também. Acho que a gente se preocupa muito com... Ah, mas e se não ficar bom? E se não ficar bom, e aí? O que você vai fazer? Você vai morrer por isso, sabe? Se não ficar bom, ficou do jeito que ficou. É, exato. É, eu sou meio assim também. Eu lembro que em 2021 me convidaram para fazer um trabalho totalmente analógico. E quando eu lembro dessa história hoje, eu falo, meu Deus, sem noção. Só que na época eu achei o máximo e eu não me preocupei com... Putz, se der pau na câmera, se der pau no filme. Eu só falei... Se essa pessoa está me ligando, essa dona dessa marca, falando... Mas a gente gosta muito das suas fotos analógicas, a gente quer que você faça um ensaio com essa pessoa em todo em analógico. E eu, assim, sem dominar completamente a câmera que eu estava... Claro, eu levei uma outra reserva, mas eu não levei nenhuma digital. Então, o risco seria muito maior. Então, assim, se der um pau em tudo, eu vou entregar o quê? E eu lembro que eu, sei lá, fiz três, quatro filmes e digitalizei tudo, uma por uma, no meu laptop sem mouse. Então, era o mouse, mouse. Digitalizei uma por uma, cortei uma por uma, ajustei uma por uma, mais de 130 fotos. E, para mim, foi, tipo, o máximo. É óbvio que, hoje em dia, eu faria completamente diferente. Eu iria com uma segurança maior. Tipo, gente, vou levar uma digital só para garantir... Vou levar um equipamento que eu domino 100%. Mas, quando eu olho para trás, é essa mesma coisa que você falou. De, tipo, esse frio na barriga e essa... Beleza, se der errado, deu. É claro que eu estava sendo paga, aquilo era um trabalho. Então, não é muito se der errado, deu. Porque é bom não dar errado. Porque é uma diária, é um deslocamento. Mas, eu acho legal quando a gente não pensa muito na hora de tomar esses riscos. Porque, se a gente pensa muito, realmente pode dar errado só porque a gente está preocupada demais com aquilo. Eu penso muito nisso. Se eu estou preocupada demais, pode dar errado só porque eu estou preocupada demais. Então, não se preocupe. Porque aí você fica muito direcionada, sabe? Para aquilo, para as coisas. E não deixa as coisas fluírem tanto. Exato. E eu acho que o risco faz parte também. Sim. Eu acho que, por exemplo, se você talvez não tivesse passado por isso, em algum momento você ia descobrir. Mas, eu acho que o erro também faz parte do aprendizado, sabe? Total. Totalmente. Então, e eu acho que até esse lugar de perfeição, quando a gente... Principalmente por a gente trabalhar em um lugar mais criativo, a gente se compara muito. E sempre vai ter alguém na nossa cabeça melhor do que a gente. Mesmo se a gente chegar ao lugar que a gente queria, da outra pessoa que a gente está olhando agora, vai ter outra pessoa. E vai ter outra pessoa. Então, fica uma competição com a gente mesmo. Que é onde você vai... Sabe? Aonde vai parar, assim? Eu acho que a gente perde muito, na verdade. Perde muito. Eu acho que a gente se enfia nesse lugar de, tipo... Se comparar, né? Se comparar, comparar nosso trabalho e, enfim, achar que tem sempre... Sempre vai ter, realmente, alguém melhor, mais inteligente, mais legal. Acho que, da mesma forma que outras pessoas olham para a Júlia e falam, nossa, um dia eu quero ser que nem a Júlia. Então, tipo... E a Júlia também pode estar num lugar que ela olha para uma outra pessoa e fala, quero ser igual àquela pessoa. Então, é tipo... Tem sempre essa escala e que é comum, né? De acontecer, mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente entra sem querer, às vezes nesse lugar de, meu Deus, meu trabalho, ou eu não sou boa o suficiente, ou eu não tenho esse equipamento, ou... Eu acho que é muito momento da gente, claro, ter essa sensibilidade de entender que a gente está nesse momento e que, opa, não é muito bom ficar aqui, e olhar para a gente com mais respeito e, tipo, eu sou diferente dessa pessoa e a minha história é essa. Eu acho que o que faz eu sair desses momentos é falar, tudo bem, posso não ter o melhor equipamento, posso não ter feito essa faculdade, posso não, enfim, não ter todas essas coisas, mas o que eu tenho comigo é só eu que tenho. Então, essa pessoa também não tem o que eu tenho. Então, essa pessoa pode ser muito boa numa foto, ou ela chega num resultado que eu fico, meu Deus, como essa pessoa chegou nesse resultado, que é um lugar de admiração, mas eu acho que quando passa disso de, tipo, putz, o meu eu não consigo chegar nisso. É muito eu olhar e falar, tá, e por que eu quero chegar nisso? Exato. Tipo, isso não é o que eu sou, ou não tem por que eu me desgastar para chegar nisso, nesse resultado dessa outra pessoa, porque são ambientes diferentes, vivências diferentes, às vezes essa pessoa tem mais facilidade para isso. E, engraçado, uma coisa que eu sempre penso é que, geralmente, quando a gente está se comparando com essas pessoas, nossa, que na nossa cabeça são muito boas, a pessoa que está fazendo aquilo, ela não está preocupada com as pessoas que estão se comparando com ela. Por exemplo, sei lá, as pessoas, nossa, Maju, você tira foto analógica muito bem, conta o segredo e tal, só que, para mim, eu aprendi da minha forma e da minha forma normal, e que eu não olho para isso achando uma grande coisa, meu Deus, descobri o Brasil. Exato. Só que tem gente que olha e fala, nossa, isso é uma grande coisa, eu não consigo editar assim, ou eu não tenho essa habilidade. Só que o meu processo, ele é muito, tipo, eu gosto muito de fuçar, eu gosto de tentar experimentar, e o que, às vezes, é uma grande coisa para a pessoa, para a pessoa que você está se comparando não é nada, é uma coisa que ela faz naturalmente. E aí você está, tipo, nossa, eu queria muito me vestir com essa facilidade, ou falar igual a Júlia. Só que a Júlia só está falando, ela não está nem entendendo que, tipo, o que ela está fazendo é uma grande coisa. Por isso que é muito pessoal, é muito da interpretação de cada um. E eu acho que isso faz muito parte de quando você começa a se conhecer. Sim. O autoconhecimento e a autoanálise, assim. Eu acho que autoconhecimento é uma palavra até meio usada demais, assim, porque a gente está mudando todos os dias e o tempo inteiro. Então, como que você sempre vai se conhecer, assim? Mas eu acho que quando você descobre, tipo, putz, eu tenho mais facilidade de fotografar do que fazer styling. Então, você vai se desempenhar e estudar mais sobre aquilo. Então, você não vai entrar num lugar de competição, porque você está fazendo o que você gosta. Você está fazendo o que faz sentido para você. Sim. Sabe? Então, eu acho que a naturalidade, a espontaneidade e a autenticidade é algo que você não compra. Que você não... Autenticidade, assim. Exato. Então, eu acho que essa facilidade que algumas pessoas têm na área criativa de talvez... E muito estudo também, né? Assim, tipo, algum fotógrafo ou diretor e tal. É em volta de muito estudo. Então, eu acho que tem alguns momentos da comparação... A comparação é um lugar natural do ser humano. Mas a gente está sempre condicionado a competir, a se comparar, a querer estar lá, estar lá. Mas é onde é estar lá, sabe? Tipo... Sim. E o que significa estar lá? Exato. Às vezes, eu fico pensando... Tá, eu quero chegar ali. Quando eu chegar ali, eu vou estar satisfeita por ter chegado ali? Ou eu vou falar... Agora, eu queria estar lá. Pô, sabe? Tipo, eu acho que a gente faz muito isso o tempo inteiro. Exato. E eu acho que esse lugar que você falou, né? A gente está sempre mudando realmente. Mas acho que chega um momento da nossa vida que... Algumas pessoas, né? Assim, a gente se encontra num lugar que a gente está mais confortável. Ou é o lugar que a gente julga. Estou na minha melhor fase. Quando a gente está mais maduro e entende. E o nosso lugar é, tipo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente ainda está em descoberta. Mas a gente não é tão imaturo quanto antes. A gente nunca é tão imaturo quanto antes. Então, eu acho muito importante isso. Tanto no profissional quanto no pessoal. Mas, enfim, acho importante essa questão de comparação. Ainda mais que esse podcast, por exemplo, é só de mulheres. Esse videocast... Tem uma câmera aqui. Esse videocast com mulheres muito incríveis. E que, às vezes, eu vejo algumas até. Ou já conversei com várias sobre justamente esse lugar de comparação. De comparar o nosso trabalho. De onde isso vem. E por que que isso vem. Exato. Várias vezes a gente... Com quem que a gente está competindo. O que, de fato, é estar satisfeito com o seu trabalho. Eu acho que isso é uma pergunta que eu já até faço para você. O que traz satisfação no seu trabalho. Porque você trabalha com muitas coisas ao mesmo tempo. E você geralmente não está na câmera. Em frente à câmera. Você está por trás. Você está dirigindo. Então, você está fazendo com que a pessoa que está lá, do outro lado, faça algo que você está esperando. Que é uma ideia da sua cabeça. Enfim, que é o seu processo criativo e tudo mais. Então, não é algo que é só a Júlia participa. Não é só a Júlia que está fazendo aquilo acontecer. Então, como que é para você? E o que realmente traz satisfação no seu trabalho? Acho que satisfação mesmo, eu acho que eu aprendi que é no processo. Eu acho que quando a gente vê esse vídeo, quando tiver já para o mundo, ele é do mundo. Ele não é mais meu. Então, eu acho que eu aprendi a valorizar o processo. E a me sentir satisfeita no processo. E isso demorou muito para eu entender. Cara, quando a gente postar esse vídeo, ele não é mais nosso. O nosso é estar aqui, sabe? Com todo mundo produzindo e fazendo acontecer. Então, aprender todos os dias, assim, cara, tenho que fazer visita técnica, tenho que fazer isso. Porque, às vezes, é tão estressante. Às vezes, a gente recebe um briefing, uma campanha para fazer. E a gente tem uma semana para fazer, um vídeo de um minuto. E eu tenho que roteirizar, eu tenho que... E aí, produção... Assim, cara, se eu não começar a aproveitar o processo, eu vou ter burnout. O seu trabalho não vai ser legal mais. Uma vez por mês, no mínimo. O seu trabalho só é legal depois que ele está pronto. E aí, se ele estiver legal só quando ele estiver pronto... Assim, eu estou aproveitando um dia do resultado do meu processo. Vai ser uma hora. Vai ser aquele momento de satisfação. É quando você abre o Instagram ou quando você dá aquela relaxada, tipo, de postar uma foto também, ou de alguma coisa. Que é um momento muito rápido de satisfação e depois ele some. Sim. Então, eu prezo hoje muito mais pela minha vida esses pequenos momentos de prazer e de equilíbrio também. Tipo, hoje eu tenho uma rotina. Tipo, eu acho que tem essa coisa meio romantizada, né? Da pessoa criativa de, tipo, ai, as pessoas e fica até uma hora da manhã. Gente, se a pessoa me falar pra trabalhar até uma hora da manhã, ela não vai ter ajuda. É porque eu sou uma pessoa matutina. Sim. Eu acordo seis horas, cinco e meia ali. Tenho que malhar. Eu tenho que tomar meu café da manhã. Eu tenho que fazer minha rotina. Eu sou chata. Eu tenho 27 anos com 80 ali. Mas eu tenho que prezar por isso, assim. Então, a satisfação, eu aprendi a diluir ela. De, tipo, ontem, sabe? Teve vários momentos super especiais com todo mundo, com você. Essa troca com você que a gente teve por dois meses. É essa a minha satisfação. Não é quando a gente postar esse vídeo. Porque aí, ele não é mais meu, sabe? Ele é de todo mundo, assim. E eu acho que até esse postar, né? Já que a gente tá falando nesse sentido de entregar o nosso trabalho pro mundo e divulgar e tal. Eu acho que ele é só o... Ele é o acabou, né? Tipo, putz, acabou. Porque realmente já tá tudo gravado, já tá tudo feito. E o processo, eu acho ele super importante. Apesar dele ser meio desgastante e desanimador, muitas vezes. Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Mas eu concordo total com você nesse sentido. Eu também tento buscar essa satisfação. Às vezes, eu acho que eu tô muito fora do presente. Aí eu, não, pera, volta. Isso está acontecendo. Isso vai acabar, né? Sexta-feira, a gente termina de gravar. E tudo, todo esse rolê que a gente fez acontecer. E gente aqui e ali, toda essa equipe, todo mundo vai acabar. Sim. E aí não vai ter mais um cenário. Sim. Vai ter mais coisas aqui. Esse copo lindo, maravilhoso. Então, a gente... Tipo, eu tento sempre trazer pro meu presente essa memória também de... Tá, aproveita agora. Tipo, tudo isso vai acabar. É uma coisa que eu também falo com um amigo meu. De tipo, sei lá. Ai, quero viajar pra algum lugar. Eu... Compre a passagem. Sei lá. Compre a passagem. Daqui cinco meses você vai. E aí... E não, pô, mas vai demorar. Eu sempre falo, fica tranquilo que vai chegar. Vai chegar. Aí a passagem... O dia chega, a pessoa viaja, volta. Aí eu falei, pronto. Não só chegou, como já acabou. Exato. Então, assim... É uma coisa que... Isso que você falou do processo tem tudo a ver. Acho que o processo é o nosso dia a dia, né? Se você não aproveita o processo do seu trabalho, ele é mais estressante do que prazeroso pra você. Exato. Comigo, a mesma coisa. Se eu aproveitar só na hora que eu posto a publi feita, ufa, satisfação, lindo. As pessoas... Ah, lindo. Se eu não achei legal o processo, se eu não me diverti fazendo, se eu não achei lindo também, de que adianta eu postar e as pessoas ficarem lindas, lindas? Ah, eu vou olhar e falar, nossa, muito obrigada. É igual você fez uma viagem muito legal agora, sabe? E dá pra ver, assim, nesses processos, sabe? De tipo... Eu acho que você passa muito isso, que até quando eu e o Gabi, a gente estava pensando em te chamar, tem um olhar não só criativo, mas você passa nos seus vídeos mesmo, no seu dia a dia, uma coisa de tipo, cara, eu também estou vivendo aqui, sabe? É um conteúdo muito fácil de ser assistido e muito bom de ser assistido. Então, eu acho que isso dá pra ver muito de você também, que você gosta de aproveitar esses processos, sabe? Quando você vai, você realmente aproveita. E quando... Até nesse processo que a gente estava mesmo, nesses dois, três meses, sei lá, dava pra ver que você estava muito presente, você estava querendo fazer acontecer, sabe? É porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, talvez veem você, por exemplo, como tipo, tem tudo muito fácil, sabe? Não vê o por trás, não vê o que é estar aqui agora, não vê o tanto de tempo que você se dedicou, sabe? De tipo, estar acordada e fazer reuniões. A gente chegou a fazer três, quatro reuniões por dia. Teve uma semana, assim? Então, eu acho que isso que você passa também, que eu te conhecendo agora um pouco melhor, você tem muito esse... Não só aproveitar, mas se dedicar ao processo das coisas. Você é muito dedicada. Então, eu acho que essa dedicação é muito presente de quando você está aproveitando o processo, sabe? Porque, senão, você está fazendo as coisas por fazer e você entra nessa roda que nunca vai te suprir. Sim. Que, tipo, uma hora... Depois, você já vai ter a segunda temporada. E aí, você já está preocupada de a segunda. E você já perde a motivação. Você esquece do porquê você está fazendo aquilo. Eu conversei isso ontem mesmo com o Matheus e falei, nossa, foi muito legal hoje. Contei pra ele como foi o dia. E falei, mas eu estava tomando banho e fiquei pensando, por que eu estou fazendo? Tudo bem que eu também estou de TPM, então, eu estou um pouco mais emotiva. Estou mais emocionada. Mas, eu fiquei pensando, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Mas não num lugar de, tipo, nossa, não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Mas para eu ter uma clareza, porque são muitas razões. Porque eu falei, porque eu gosto muito de fazer, porque se eu não quisesse... Tipo, ninguém está me obrigando a fazer. Eu não estou fazendo isso por uma marca. Não foi uma marca que me contratou. Queremos que a Maju fique ali falando. Não, é meu. E eu estou fazendo isso com várias pessoas que também acreditaram nisso. E a motivação é justamente essa. É, tipo, fazer algo que eu gosto, que eu amo, que eu tenho prazer em fazer. E poder dividir isso com as pessoas também. É claro que se eu não tivesse o meu trabalho, talvez eu não faria isso. Talvez se eu estivesse começando, eu poderia ser, nossa, eu estou com uma intenção de trabalhar com isso. Mas eu já trabalho, eu já estou com isso há muito tempo. E é muito mais de me desafiar também. Tipo, estou fazendo uma coisa diferente e que antes eu relutava pra fazer. Por que fazer podcast em vídeo, videocast? E não, topo. Da mesma forma que eu topei entrar como diretora criativa, também não tendo tanta ideia, assim, ter um pouquinho de ideia, mas eu nunca fiz isso. Pra mim é um desafio. Da mesma forma que eu aceitei fazer um shooting todo analógico, mesmo não tendo controle totalmente sobre aquilo. Mas falei, não, vamos aí, vamos fazer acontecer. Então, acho que isso é muito importante. E aí agora, pra gente encerrar, como que é pra você o seu processo criativo? Eu queria que você falasse duas coisas. Tanto do seu processo criativo, eu acho muito interessante. E eu me interesso muito, porque eu gostaria de entender a cabeça das pessoas, porque eu só entendo a minha e mal entendo a minha. A geminiana. A geminiana. Não basta duas cabeças dela, entende? Todo mundo. Duas cabeças, adorei. Duas só? Duas cabeças. Sobre o seu processo criativo e como você poderia, sei lá, dar uma dica pras pessoas. Eu gosto sempre de terminar com alguém dando alguma dica, enfim, tem muitas pessoas do meu público, eles gostam muito do audiovisual, de fotografia, se interessam por esse universo, mas às vezes não sabem como se inserir ou, tipo, como eu faço pra fazer isso? Como eu faço pra chegar aí? Enfim, acho que você tem muita propriedade pra dizer. Não sei se eu tenho muita propriedade, mas... Tem sim, Júlia. Tem sim. Se eu tô falando, você tem. Cheers. Mas, cara, o processo eu acho que... Que tem dois momentos, né? Eu acho que quando você tá criando uma coisa pra você, tipo, sua, tipo, cara, eu vou colocar a minha cabeça aqui. Que foi, eu acho que a Alice, por exemplo, que foi quando começou a Veneta. Eu tava na pandemia. Tipo, eu acho que o processo ele vem de tantos lugares. Às vezes eu tô em casa tomando café, eu vejo... Eu paro. Eu acho que esses momentos de desatenção sobre a vida, assim, quando você tá desatento, quando você não tá... Quando você tá olhando pro nada, pensando em nada. Exato. Quando você... A sua cabeça tá realmente desatenta. Esses pequenos fragmentos que são muito difíceis de você ter hoje em dia, principalmente no mundo que a gente tá. Eu acho que tá ali, sabe? Que vem os processos, assim. E eu acho que muita bagagem também. Mas, por exemplo, falando de Alice, foi no meio da pandemia, eu tava convivendo muito com minha melhor amiga na época. E eu falei assim, cara, eu quero pegar uma câmera e começar a te gravar. Foi o mesmo processo quase da Luísa, assim, quando eu morava com ela. E eu quero criar essa personagem, que ela... Que ela quer fugir da realidade dela. Por que eu tava fugindo da minha realidade? Porque eu tava no meio da pandemia. Então, foi muito nessa parte, assim, de, tipo... É muito sobre a gente, né? Quando a gente fala de processo criativo, a gente tem que tirar algo muito visceral nosso. Mas, são vários processos. Quando é de alguma marca, eu sempre começo... Música, pra mim, é uma coisa que me influencia muito. Então, eu crio uma playlist. Eu recebi um briefing de alguma marca, eu crio uma playlist. Só pra entender o mood, assim. E aí, depois... Ou eu vou correr também com essa playlist. Porque aí as ideias vão surgindo. E aí, depois, eu volto pra casa e escrevo. Mais ou menos, tipo, quando é uma coisa um pouco mais comercial, é mais nesse lado, assim. Mais playlist, sair pra correr, passar meu tempo sozinha. Tipo, não levar o celular e ir pra um parque e só levar um caderno. É... Porque se não fica... Óbvio que quando eu tenho tempo, né? Quando a marca fala, então, a gente precisa de um roteiro pra amanhã, eu falo, tudo bem. Tudo bem. Vou checar aqui na minha cabeça o que eu tenho de material aqui, só pra eu entender se eu consigo usar. Aí eu vou mais, tipo, na referência mesmo. Tem uma pasta de referência e vou buscando meio que o que eles querem. mas, dizendo assim, de Alice, é muito quando eu tô nesses momentos de desatenção sobre a vida e quando eu tô olhando muito pra mim, fazendo meio que um processo de alta análise, assim, do que que eu tô buscando. Porque eu acho que a arte, ela proporciona muito isso pra gente de uma fuga, né? De, tipo, da gente ter um respiro sobre a gente mesmo, assim, da gente colocar pra fora algo que a gente não consegue às vezes verbalizar ou criar um personagem porque a gente quer colocar, tipo, a gente, né? Eu e a Maju, a gente tá criando é... se Deus quiser o curta dela. Sim. Então, quando você começou a falar do seu curta, dessa menina, e quando... Spoiler. Spoiler, tá? Mas quando você falou sobre você, a gente primeiro começou numa imersão falando sobre você e depois você falou sobre ela. Eu saquei na hora que era você. em referências pequenas. Ela é você mesmo, né, Maju? É, mas era tipo... E ela não era você ao mesmo tempo. Sim. Mas ela tinha tanta coisa de você, era tanta coisa que a Maju queria falar, mas a Maju não consegue falar, mas ela criou um personagem pra conseguir traduzir isso, que foi muito bonito, sabe? Foi. É, a gente passou uma tarde, né, escrevendo juntas. É. Foi emocionante. Foi. Foi muito legal mesmo. E a gente conseguiu fazer isso muito rápido também, né? Foi muito rápido. Foi. Foi muito rápido. Foi tipo uma tarde, a gente só... Ah, então, vamos falar... Porque o meu processo criativo, ele é muito... Ele começa muito na minha cabeça e, geralmente, depois eu vou atrás de fazer o que... Do que eu vi dentro da minha cabeça acontecer. Ao invés de ser... Eu vi esse copo lindo, vi essa cor... Hum, legal. Eu acho que se a gente mesclar ou se a gente pendurar assim, na minha cabeça é meio... Tá, eu entendi que eu preciso fazer uma história. Qual vai ser a história? E aí eu começo a vasculhar o que tem na minha cabeça até eu montar. É como se eu editasse um vídeo dentro da minha cabeça. Aí eu edito o vídeo e falo... Ah, tá, não, a menina é assim, o lugar era assim. Então, claro, né, isso tudo referências e memórias e bagagens que cada um tem. Repertório de cada um. É a mesma coisa que eu falar. Imagina um gramado. Você vai imaginar um, eu vou imaginar outro. Exato. Eu vou imaginar, acabei de imaginar, o de Catanduva, você vai imaginar da sua cidade. Que são gramados diferentes, mas... E isso constrói a história da Júlia totalmente diferente do meu gramado. E aí o ponto é, como que eu chego nesse gramado que eu imaginei? E que às vezes não vai ser o gramado que eu imaginei, mas ele partiu desse gramado. Enfim, por que eu escolhi gramado? Uma palavra difícil também de se falar, mas foi só... Eu amo quando a Marzinha falou isso, de tipo, quando você fica falando a palavra várias vezes, ela começa a ficar muito estranha. Gramado. Gramado. Comecei a fazer isso sozinha em casa, eu falei assim, acho que eu estou convivendo muito com a Marzinha. Eu acho que eu falei muito com ela durante esses meses, a gente precisa dar uma pausa depois do podcast. Férias. Beijo, querida. A gente fala final do ano. Mas enfim, e a sua dica para as pessoas que querem entender mais sobre audiovisual, querem se inserir? Se vocês tiverem dica, vocês me falam, porque assim... Quem tiver dica, pode deixar aí nos comentários. Não, mas eu acho que... Eu acho que é arriscar. E eu acho que... É não ter tanto medo do que as pessoas... Porque eu acho que o medo vem muito de um lugar exterior, assim, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. E... ele fica num lugar que... Cara, por que eu estou tendo medo do que as pessoas vão pensar sobre uma coisa que é sobre mim? E a pessoa, normalmente, as outras pessoas, elas não se dedicam tanto tempo à sua vida. Tem uma frase muito boa, desculpa te interromper, que é... Com certeza. Ninguém se importa tanto com você quanto você imagina que ela se importa. Então, assim, se você tem vergonha de fazer alguma coisa, ou tipo, ai, tenho vergonha de postar isso no Instagram, as pessoas estão, assim, sentadas, elas vão pular, elas podem até comentar, encaminhar para o amigo e falar assim, nossa, que feia, Cacá. Mas isso não muda nada na vida dela. Mas é cinco minutos. Exato. Dois segundos. Exato. Então, assim, acho que isso é um primeiro passo também, né? Para a pessoa não achar que ela é tão... Claro, todo mundo é importante, mas você não é tão importante assim. Tipo, as pessoas não vão perder a vida dela falando de você ou do seu trabalho. Então, é isso. Eu acho que quando a gente deixa para lá essa vergonha, esse medo, e, de alguma maneira, alcança uma confusão, confiança, tipo assim, não, fazer o que eu acredito, eu acho que isso impacta mais as pessoas ainda, porque é tipo assim, caramba, ela está fazendo uma coisa. Exato. E ela também está com coragem de fazer aquilo. Ou, por exemplo, eu admiro essa pessoa porque eu não teria coragem de fazer o que ela está fazendo. Exato. Então, é muito você conquistar esse lugar de, tipo, eu acredito nesse trabalho que eu estou fazendo, eu acredito nesse filme que eu estou fazendo. E, às vezes, a gente nem acredita tanto assim. Exato. Mas eu acho que é importante fazer. Não, e é importante fazer, só fazer. Sim, exato. Tira ele, sabe? Do papel. É. E eu acho que é isso, assim, é se arriscar mais, porque, cara, é muito clichê, mas é o que a gente tem, sabe? Tipo, a vida é meio que isso aqui. Então, se eu não arriscar por medo ou se dá errado, o que é dar errado? O que é certo que é errado? Então, entra em vários pré-julgamentos que a gente só está perdendo tempo, sabe? Exato. E não está meio que fazendo o que ressoa mesmo. E eu queria também a sua dica, porque, cara, assim, até falando, né? Eu acho que muita gente acompanha você, eu te acompanho, eu sei quem é Maju há muito tempo. E eu acho que você precisou ter, você é uma pessoa muito corajosa, sabe? Quando você escreveu o roteiro comigo, quando você falou... Eu amo gente de terapia chorando aqui, bem quietinha no campo. Eu já fiz a minha hoje, tá? O divã, das duas. Mas é sério, assim, eu acho que é de uma bravura muito grande sua de não se expor, porque eu não acho que você se expõe em um lugar que todo mundo sabe hoje da sua vida, mas você precisou ter muita coragem. Sim. E você perdeu muitas coisas e ganhou outras. E eu acho que ninguém entende muito o que você perdeu, mas você sabe o que você perdeu. Sim, exato. Você sabe, enfim, você sabe a sua carreira, a sua trajetória. Mas até essa dica mesmo. Não acho que não é nem uma dica, mas... Sabe? Eu acho que são muitas coisas, mas uma que me veio à cabeça, que é algo que eu sempre penso também, é... Ninguém vai fazer por você. Por exemplo, ninguém vai malhar no seu lugar. Tipo, malhar é bom e malhar te traz saúde. Você não pode pagar uma pessoa para ir treinar no seu lugar e ficar sarada por você ou perder quilos por você. Então, eu acho que existem coisas na vida que tem pessoas que fazem por nós. Por exemplo, os nossos pais, quando a gente é mais... A gente é mais nova, fazem ali algumas coisas por nós. mas eu acho que eu cheguei numa conclusão que eu só consegui fazer tudo isso porque eu resolvi fazer. Porque se eu esperasse alguém fazer, ninguém está dentro da minha cabeça, ninguém está pensando, putz, é muito legal fazer isso aqui, deixa eu fazer por ela. Então, assim, basicamente, se você não faz, se eu não fizesse por mim, ninguém faria. Eu não falo nem isso, tipo, nossa, coitada, tipo, ninguém fez por ela. Não, minha família fez tudo e um pouco mais. Eu digo mais nessa questão de, tipo, pô, se eu acredito muito nisso, eu vou fazer isso. Se eu gosto muito desse assunto, eu vou dizer que eu gosto desse assunto, até certo ponto, né? Me privando de uma certa forma. Só que o meu trabalho também não foi algo planejado, ele virou o meu trabalho, já vai fazer 10 anos, ano... Eu faço 25. Sim, vai fazer 10 anos desde os 15. Então, é uma coisa que eu tive que me arriscar e eu sempre fui igual eu sou hoje, no sentido de, pô, eu tinha 15 anos, eu fechei um contrato com o Guaraná Antártica e, para mim, na minha casa, era, tipo, pô, Guaraná Antártica, hoje tem Guaraná. Tipo, vamos comer o McDonald's, era, tipo, uma vez ao mês e tinha toda uma programação para comer o McDonald's, não é? Tipo, assim, e olha que era barato o McDonald's na época, hoje em dia está caro. Mas, mesmo assim, então, assim, para mim, vamos abraçar as oportunidades que estão aparecendo. Ah, mas se eu ficasse com vergonha, eu ia falar, estou nem aí, vou fazer com vergonha. Então, assim, eu lembro do primeiro vídeo, da primeira publicidade que eu gravei em estúdio. Também morei um período no interior, eu era meio jacu. Jacu, para quem não sabe, é um pássaro e ele é um pássaro que ele foge das pessoas, ele é meio tímido, então as pessoas do interior falam... Só quem veio do interior sabe. Nossa, a Marju é muito jacu, então eu era meio jacu. E aí, eu vim para São Paulo gravar um comercial para a Hellman's, que era uma receita Hellman's e alguma coisa com Rock in Rio. E eu era muito jacu. E a gente, na hora que eu cheguei, era um cenário, tinha uma banqueta, os ingredientes, e tinha uma pessoa segurando um roteiro. Eu raramente lembro desse episódio, mas lembrei disso agora. Tinha um segurão no roteiro. Foi, assim, várias vezes na minha vida eu já quis evaporar. Esse foi um dos dias, porque tinha basicamente toda a equipe que está aqui me olhando. Eu estava sozinha, em pânico. Quantos anos você tinha? Quinze. E tinha um roteiro, eu nunca tinha feito nada roteirizado. Então, imagina, eu fazia meu canal no YouTube, eu falava o que dava na telha, eu falava do meu jeito, falava errado, falava o que eu queria. E aí, eu estava sendo paga para gravar um negócio, que era uma coisa séria, uma marca séria. E eles não te mandaram antes? Não. Tipo, foi mais um tipo, olha, esse aqui é um roteiro, aí era oi, muitos pontos nos is. E aquilo me deu um pouco de medo, porque eu falei... Oi, quantos anos eu fico no i? Eu tipo... Tremendo, literalmente. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu nem sei onde está esse vídeo, eu não quero saber, mas eu acho que seria interessante eu assistir de novo só para eu olhar. Alguém vai atrás desse vídeo? Mas eu lembro que eu estava muito agoniada de ter que fazer aquilo, muito, muito. Mas ao mesmo tempo eu olhava aquilo como uma oportunidade e eu... Não uma oportunidade que eu quero chegar em outros lugares, mas só de estar ali. Tipo, quem sou eu para a Hellman's me chamar para estar aqui? E ao mesmo tempo vou dar o meu melhor. Então, se eu tiver que regravar 15 vezes, tudo bem, não com essa coragem que eu estou falando agora, tá? Porque eu fui muito mais medrosa, estava muito tímida, então... Ah, então aí você corta o pão assim... Também tinha um pouco de receio de dizer que eu estava com vergonha, mas é aquilo, tipo, se vira nos 30. É óbvio que quando eu saí de lá eu estava tipo... Que horror! E aí eu fui me acostumando, então... Mas eu só fui me acostumando porque eu tive essa coragem de não deixar a minha vergonha ou achar o que faltava em mim poderia me limitar ou... Putz, isso não é para mim. Não, eu falei, vamos fazer. Tipo, ah, vamos fazer foto. Morria de vergonha de fazer foto. As meninas se trocavam na minha frente e eu assim, posso me trocar no banheiro? Muita vergonha. Mas eu falei, tá, eu estou num universo que eu estou topando estar aqui e isso aconteceu para mim. Então, como eu vou falar não para isso? Claro, que eu não preciso fazer tudo. eu já fiz muita coisa que eu me arrependi também. Você vai começando a selecionar. A dosar, exato. Mas no final, a minha dica é, cara, às vezes você vai ter uma oportunidade e que aquela oportunidade às vezes não é o que você mais sonhou, não é a oportunidade ideal, mas aquela oportunidade vai te levar para outras e aquilo vai construir toda a sua trajetória. Ou você vai chegar lá e vai ver que, cara, eu não quero fazer isso. Exato. Ou você vai achar uma porcaria, tipo eu falando agora da questão da Helmos, não o trabalho, o trabalho foi ótimo, mas o meu desempenho, pô, mas também 15 anos, eu estava querendo o quê? De uma criança, com 15 anos, oratória horrorosa, falava muita gíria, muito palavrão, meus primeiros vídeos, entrevistas, mas qual o seu sonho? Sei lá. Eu morria de vergonha, eu não tinha o que falar e hoje eu tenho um podcast, dou umas gaguejadas às vezes, dou uma perdida no pensamento, sim, mas é meio que, eu só estou aqui, na verdade, se eu pudesse resumir, não só estou aqui, claro, nem toda história é igual, mas porque eu gosto muito de fazer tudo isso, muitas coisas que eu fiz, odiei, não quero, igual a Júlia, tipo, putz, não quero fazer parte de styling, nada a ver comigo, mas você tem esse conhecimento, você viveu, você passou por isso, então, eu acho que o importante é você sempre fazer aquilo que você gosta de fazer, que você acredita, e ter ali os seus objetivos, mas também não ser tão preso aos seus objetivos, porque às vezes você acha que você tem um objetivo e quando você chega num objetivo, você fala, putz, era isso? Ou tipo, nem sei se era isso. Então, o processo é realmente fundamental de ser aproveitado ali, muito mais do que o objetivo final. Exato. Eu acho que aproveitar o processo e se você mudar de ideia no meio do processo, beleza, O processo é a vida em si, é o plano da vida em si, então, não existe certo e errado. Júlia, eu adorei que você... Eu amei! Eu amei! Passaria outras mil horas, acho que todo mundo que está sentando nessa poltrona, eu ficaria mais 15 horas conversando com a pessoa, porque são só pessoas legais, geniais, mulheres incríveis. Como você. Muito obrigada, Júlia. Gente, a palavra de afirmação, vocês entenderam que a linguagem do amor dela, palavra de afirmação e presente é filme. Grava um filme e o meu aniversário está chegando, por favor. Ah, é? Tem vários, assim. Aqui, ó, Maju, eu tenho o HD inteiro para fazer. Ótimo. Deixe as suas redes, seu contato, suas coisas. Aqueles que começam a passar o telefone. Não, mas tem o da Veneta, o site da Veneta, que é www.aveneta.com.br. Veneta fez isso aqui. É. Está todo mundo aqui, ó. Último vídeo de bater no papo. É, bate no papo. Tem mais dois dias, amor. Não lembro se é .com ou .br, mas enfim. E o meu é Júlia Tonons, com S, Tonon, mas com S. A gente quer ver o vídeo de aniversário da sua amiga. Acho que todo mundo que está ouvindo. Vai reviver, vou reviver e eu quero ver do Helmus também. Do Helmus abarro. Todo mundo indo pesquisar. Acabou o episódio, todo mundo. qual é o vídeo da Helmus, gente? Tadinha. Eu vou ser a primeira a compartilhar. A produção aqui já show. É isso, Júlia. Muito obrigada. Obrigada, Maju. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Beijos. Até o próximo. Obrigada. Obrigada. É tipo, alguém não play na câmera, tipo, eu não sei falar. E aí, eu vou assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu assim, filha. É uma copa, é uma bosta. É uma bosta. Eu cheguei a pé. É uma sombra. É um ótimo lugar. Ah, mano. Editorial. É um papo legal. E é o que fez isso aqui acontecer. Muitas câmaras estão me sentindo, a gente tem um problema. Eu tô também. Eu tô tipo, gente.